Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também, tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. E galera, é o seguinte, hoje é dia de falar de atualização do Clash Royale, eu vou mostrar pra vocês tudo em primeira mão, galera. O que que vem de novo e eu tô bastante animado, então já vai deixando o seu likeão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá. Olha só galera, já tô aqui no meu aplicativo de desenvolvedor pra mostrar pra vocês as novidades que virão aí nessa próxima atualização. E logo aqui, mano, aqui logo de cara, a primeira coisa que vocês estão vendo que é a tela principal do jogo, ela já tá completamente diferente. Você vê que já tem várias mudanças, começando por essas espadas ali aparecendo logo ali em cima, aparecendo aqui o bilhete aqui do resgatar, né? Nada mais é do que o passe de batalha aqui aparecendo de forma diferente, antes pegava toda uma linha e agora deu uma diminuída. Tem essa caixinha também pulando, mas vamos por partes, galera, porque eu quero falar a primeira coisa dos novos banners que vieram pro jogo, galera. Os banners aqui que você tá vendo, galera, já aparecendo no meu perfil. E o que são esses banners, rapaziada? Eu até preparei uma colinha aqui pra vocês. Os battle banners são itens cosméticos que os jogadores podem ganhar jogando o jogo. Os banners de batalha serão mostrados no início de cada batalha 1v1, é isso mesmo. Quando você entra na partida, você vai tá aparecendo ali o bannerzinho sendo mostrado. Os jogadores podem ver os banners de batalha em sua própria tela de perfil de jogador. Ou seja, você vem aqui e esse é o seu novo perfil, rapaziada. O seu banner aparece ali em cima e são vários deles que você pode personalizar da maneira que você vai ter as opções de escolha de banners, né? Vou explicar pra vocês como é que faz pra ganhar os banners também. E aqui, galera, tem a parte de editar, que é uma das minhas partes favoritas. Que você edita justamente o banner que você quer ali adicional. Se você quer aqui escolher uma ilustração do banner, como por exemplo aqui desse alvo, né? E também das coroas. E a outra opção que você tem também, galera, é colocar as badges que você vai preferir. Por exemplo, eu vou tá colocando essa badge aqui de rank, né? Já dou um salvar e coloco aqui, galera, nessa outra eu já coloco da coroa. Aqui também já coloco ali de pass. E aqui, ó, uma nova badge também que vem pra atualização. Outras badges que já já eu vou tá mostrando. Então, você personaliza os banners de batalha. Assim que você estiver entrando nas partidas, vai tá aparecendo pra você também. Os banners do seu oponente e os seus banners vai tá aparecendo pro seu oponente da maneira com que você editou aqui. Olha que legal essa atualização pro lado mais cosmético da coisa. E há muito tempo que eu falo que tava faltando isso pro jogo. Já salvei aqui, galera. E olha o perfil, como é que vem aparecendo já. Logo de cara, com a quantidade de recordes que você tem, né? A liga que você tá também. Registro de batalha vai aparecer pro seu perfil, né? Não vai aparecer pra outras pessoas. Então, quando você quiser ver o seu registro, você vê aqui pelo perfil também. Os seus emblemas mais abaixo continuam aqui no seu perfil. E você vê que foi reformulado os emblemas. Deram uma diminuída bastante considerável. Era uma das coisas que eu gostaria muito que acontecesse. E tá de parabéns porque esses novos emblemas menorzinho ficou muito top mesmo. E aqui tem como mostrar a coleção. Mas aqui embaixo aí sim vem o seu deck também. Que você pode tá copiando de qualquer pessoa. E aqui o restante das informações que vocês já estão acostumados. Complementando ali com outras informações também. Então, eu achei muito da hora esse primeiro perfil já com banner. Já aqui relocado, galera. Entre o banner que você vai tá escolhendo de fundo, né? Com a ilustração que você vai escolher. Com as badzinhas. Essa é uma das principais coisas que vai tá no seu perfil agora. Olha aí, galera. Como é que ficou o meu perfil? Ficou ali o alvo, o banner de fundo. E eu vou ver se eu consigo pegar mais banners com vocês. Já que é pra pegar mais banners, vamos então, galera, na banner box. Que é essa caixinha aqui que é justamente pra isso. Esta é a caixa de bandeira. Aqui você pode usar fichas de bandeira pra obter itens novos para as bandeiras de guerra. Como é que consegue os banners, Artubão? Nada mais, nada menos do que conseguindo através dessas fichas. Essas fichas vão funcionar como se fosse uma nova moeda dentro do jogo. A gente já conhece aí o ouro, as gemas. E agora teremos as fichas de token aqui dos banners, tá? Então, assim que começar a atualização, galera, nós teremos aí essas 100 fichas que eu acabei de ganhar aqui pra gente escolher. Tem como você também comprar aí por gemas. Mas no caso das gemas, quanto mais você compra, ela vai aumentando, tá? Então, antes de falar como é que você vai garantir essas fichas tokens de banners, eu vou tá comprando aqui o meu primeiro. Temos extremamente raro, raro. Temos aqui, ó, chances altas, tá? Aqui embaixo também. Olha que da hora esse aqui da bruxa. Esse da P.E.K.A tá fera demais. Então, galera, olhei todos aqui. Eu queria muito esses que estão extremamente raros. Vamos ver se a gente dá uma sorte aqui de abrir um deles. Abrir a caixa de bandeira, novo item para as bandeiras de guerra garantido. Vamos lá, vamos abrir e vamos ver qual banner que veio pra gente. Qual banner? O banner da P.E.K.A protetora aqui, galera. É a ilustração da P.E.K.A, na verdade. Não é esse fundo, mas não tem problema. A gente já vai lá aqui colocar ela também, ó. Então, ela entra com a nova ilustração e a gente tem ali aquele fundo continua igual. Então, como eu falei pra vocês, rapaziada. Aqui, ó, tem como você tá usando gema também. Eu vou tá abrindo aqui um por 50 gemas pra vocês verem que vai aumentando também as gemas conforme você for abrindo, ó. Próximo preço, 100 gemas. Então, vai chegar uma hora que vai ficar bem caro. Então, é mais legal você conseguir pelos tokens, tá? Então, conseguimos ali um fundo, ó. Rachaduras. Conseguimos ali as xícaras, né? Meio que quase quebradas. E agora a gente vai colocar esse novo fundo com ali a P.E.K.A também. Olha que interessante. Belezinha? Cadê o fundo novo, mano? Onde que ele foi parar? Eu clico aqui. Ah, beleza. Aqui a gente tem outras opções, ó. Clicando aqui nessa bandeirinha ali, na parte de cima, a gente muda. Então, vou colocar essa nova. Já vou salvar. E beleza, rapaziada. Agora a gente já tem um novo perfil aí de quando a gente começou. Ah, galera. E não vai achando que são só esses banners, não. Porque aqui não tá nenhum terço do que tá por vir. Vai vir banner pra caramba. Vai vir aí também essas opções de personalização como a bruxa. Praticamente com todas as cartas do jogo. Realmente, eu tô muito animado pra ver todas quando estiverem aqui, galera. E aí você vai colecionando e vai tendo sempre também as melhores, as mais bonitas. Vai podendo trocar no seu perfil. E isso é muito da hora. Tá bem, Artubão. Já falou. Tá maneiro. Mas e eu, Artubão? Fala comigo. Como que eu consigo esses tokens? Esses 100 tokens aí pra eu garantir os meus banners ali, a personalização? Como é que faz pra ganhar esses novos tokens, essa nova moeda? De novo, vamos pra colinha. Os tokens e banners são um novo tipo de moeda, como eu falei pra vocês. Ao coletar 100 deles, os jogadores poderão abrir um banner. Então, cada caixa dessa, né, vai ser esses 100 tokens, tá? Eles estarão disponíveis como recompensas em desafios especiais. E no terceiro conjunto das tarefas de domínio. É isso mesmo, galera. Vem atualização nas tarefas de domínio. Teremos também, pra essa atualização aqui, novas tarefas pra ser completadas em todas as cartas. Se você já tem alguma dessas completas, vai vir aí um combo de algumas cartas também com atualização de domínio. E dentro desses domínios, vocês também poderão receber tokens aqui de banners. Ou seja, você vai ter os desafios que a gente já tá acostumado. Pode ser aqui no Torneio do Elixir, pode ser aqui no Reino do Dragão. Vai ter essas opções de recompensa aqui pra você garantir essas fichas de tokens. Ou seja, não é nada somente comprando, né, só colocando ali gemas, coisas nesse sentido. Principalmente nos desafios e também, principalmente, aqui nos domínios. O que é bom pra caramba, porque depende apenas de você jogar e ganhar eles. E tá confirmado aqui, galera. Todos os jogadores vão receber 100 tokens quando a atualização chegar, tá? Junto com 6 itens de banners, que é aqueles que eu mostrei pra vocês, né? Os 3 fundos e também as 3 personalizações de maneira gratuita. E uma formação bem da hora, galera. Que você pode manter 200 tokens de banner por vez, né? Você não pode ter, tipo, acumulado 300, 400 e por aí vai. Se você atingiu o limite do inventário, você deve primeiro gastar os tokens que você possui abrindo a caixa de banner. Teremos novos emblemas, como eu falei pra vocês, galera. Como, por exemplo, dois novos emblemas da Guerra de Clãs. Também teremos emblemas pra galera que doa demais. Olha que da hora, mano. A galera que tem suas doações aí vão ser valorizadas com novos emblemas também. E em vários níveis de raridade dos emblemas também, que vão aumentando, né? Até emblemas de coleção de cartas nós teremos também do seu progresso. No nível das cartas você vai ter emblemas de cartas. Outros emblemas que são adicionados é você que vai colecionar os novos banners. Até emblema de colecionadores de banners a gente tem. Esses banners que eu falei até agora, todos eles vão até o nível 8, tá? Aqui teremos um banner que vai até o nível 7, que é um banner de 2v2 também. Muito da hora, galera, que curte jogar 2v2. Teremos banner que também vai até o nível 8, né? Ou seja, quanto mais você vai passando de nível colecionando essas coisas pra garantir o banner, o banner vai melhorando e vai evoluindo, né? E de emotes, rapaziada. 8 níveis de banners de emotes, né? Só pra te dar um exemplo pra você ter ideia também dos outros banners. Nada mais é do que, por exemplo, aqui nos emotes, né? São 8 níveis. Se você atingir 10 emotes ao todo na sua conta, você vai ter o nível 1. Se você atingir 25 no nível 2, 50, 3, 100 no nível 4, 150 no nível 5, 200 no nível 6, 250 no nível 7 e 300 emotes, você vai estar no máximo do seu banner também, beleza? E por último, galera, teremos um banner de criador de conteúdo. É isso mesmo. Então, aquele criador de conteúdo, você vai poder ver agora no jogo, né? Com um banner também, caso ele coloque o seu perfil. Se você jogar contra algum cara que tenha esse banner também, ou se você também é um criador de conteúdo, você vai estar garantindo um bannerzinho extra. Outra coisa que vem também pra essa atualização, galera, e isso aqui é muito maneiro mesmo, é a opção agora de jogar o modo duelo. Aquele modo duelo que você joga somente na guerra, agora ele vem pro duelo amistoso. Ou seja, mano, todas as partidas que a gente vê também das competições serão jogadas nesse novo formato de jogo, que é basicamente você criar aqui decks de duelo. Olha só, galera, você podendo criar os 4 decks no modo duelo, sem precisar fazer repetição de cartas, você vai fazer um duelo melhor de 3 contra qualquer oponente que você chamar. E desde que você jogue um campeonato, uma partida valendo, ou até mesmo contra o seu amigo, jogando do mesmo jeito que é feito o campeonato mundial, agora você pode fazer diretamente com o seu amigo, sem aquela preocupação de ficar olhando pra ver se tá repetindo alguma carta, alguma coisa nesse sentido. Finalmente, essa ferramenta chegou pro jogo. Isso é muito importante, principalmente pro lado do EZ Sports, e que eu trago muitas narrações também, acompanhando sempre as competições. Eu tô bastante feliz aí com essa atualização da possibilidade de você colocar o modo duelo no jogo. E quase que como um bônus, galera, veio esse novo modo duelo, mas veio também a opção de você poder fazer banimento. Eu até coloquei ali, mas tá pedindo pra eu fazer decks, né? Mas olha só, galera, como é que funciona aqui? Duelo amistoso com proibições. Proíba 2 decks, escolha 1 deck e duelo simples assim. É isso mesmo, galera. Você vai ter a opção de banir 2 decks do seu oponente. Eu vou colocar aqui nesse modo, galera, e você tem a opção de banir até mesmo 2 decks do seu oponente. E se você reparar, galera, isso já tá aqui na opção dos seus próprios decks. Por exemplo, aqui é o deck de batalha. Mas só o fato de eu clicar nessas cartinhas aqui, ó, do lado do número 1, olha que legal, já vai pro modo de duelo. Isso é muito top. Eu mudo aqui de maneira bem tranquila, bem fácil. Eu coloco no modo duelo, volto pro deck de batalha padronizado. Então, ó, só de eu colocar aqui, ó, vou colocar os 4 decks de maneira aleatória. Vocês vão ver como é que é top, né, mano? Não repete as cartas e você pode fazer esse modo de você banir 2 decks do seu oponente. Ele bane 2 decks seu também. É outra função que, na real, essa eu não tava esperando. Eu tava esperando realmente esse modo duelo dentro do jogo. E eu tô muito feliz com essa atualização. E não vai achando que acabou não, galera. Mais uma coisa que veio da guerra como inspiração, né? O modo duelo é uma coisa que tinha somente na guerra. Teremos aqui agora lá na loja. Vamos passar lá pra loja. Aqui, galera, debaixo do passe de batalha, você vai ter cartas disponível pra troca. Sempre vai tá mudando. Você vem aqui, ó, na opção de poder trocar cartas diretamente ali com o comerciante. É isso mesmo, rapaziada. Vamos fazer uma troca aqui pra vocês verem. Você precisa da ficha de troca, obviamente. E você vai ali colocar, se precisar, de alguma gema. Então, não só as trocas vão ser feitas apenas dentro do clã. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o bombardeiro. Eu quero trocar ele aqui pelo espírito elétrico, que eu não quero mais. Eu venho e gasto minha ficha somente trocando e confirmando. E tá feito a minha troca. Você só vai utilizar gemas se você não quer a composição que tá aqui dentro. E aí você clica em embaralhar pra usar as gemas, certo, galera? Mas caso você queira alguma carta que já apareceu por ali, você vai utilizar apenas a ficha. Isso é uma coisa muito da hora mesmo. Porque ele sai da guerra e vem aqui pra loja também. E fica muito top. Caso até mesmo você não esteja em algum clã, alguma coisa assim. E agora, galera, mais algumas atualizações aqui que ajudam o jogo a melhorar cada vez mais. Uma delas aqui é no volume da música e nos efeitos do jogo. Já faz um tempo que eu falo até em live que isso aqui seria bem legal. Eu sempre uso sem música e sem efeito sonoro, né? Mas de repente você que curte e não fica ali usando do próprio volume do celular. De repente você tá em chamada com alguém, alguma coisa nesse sentido. Ou vendo algum vídeo, uma live, mas ainda assim joga com o volume do jogo. Agora você tem a opção aqui de mudar. Se você olhar agora antes da atualização, você vai ver que você não tem essa opção. E agora passa a ter. É um detalhe, mas é um detalhe que pra muita gente isso aqui vai servir demais. Por último, notas rápidas de atualização também que você pode curtir. As notificações de domínio são mais rápidas, sem aqueles detalhes abertos ao tocar. E também ela é pulável, né? Você deslizando ela pra cima rapidamente agora, ela já sai da sua tela. Isso muita gente reclamava. Que os domínios demoravam muito e muitas das vezes ele atrapalhava ali por bastante tempo na tela. E agora você tem a opção de tirar ele rápido e fica bem menos tempo na sua tela também. As notificações pós a partida ainda acontecerão, mas serão muito menos invasivas. Ou seja, não vai aparecer tomando toda a tela ali e você tem a opção de arrastar também. Então isso é bem bacana, porque isso é uma das coisas que por incrível que pareça, muita gente falou assim que veio os domínios. Mais uma atualização é o botão de excluir deck nos desafios especiais que antes não tinha. Um lembrete do último deck usado em desafios especial também. Que você não vai ter mais a necessidade de construir o mesmo deck depois de perder um desafio especial. Sabe aquele desafio que tem em estágio 1, estágio 2, estágio 3? Isso vale demais para aquele desafio que toda hora você tem que reconstruir quando acontece isso. Agora não vai precisar mais. Aumento do limite de passe de 10 para 20, então vai ter mais ouro no jogo. Ou seja, sabe quando um amigo seu resgata o passe e vai lá para o clã? Então só 10 pessoas pegavam, agora serão 20 pessoas pegando. Então teremos mais ouro aí da galera que compra o passe e compartilha junto com o clã. Bem da hora isso aí também. Então galera, essa é uma atualização voltada mais para a parte estética, cosmética. A última atualização veio com a implementação de quase que uma nova forma de jogar o jogo. Que era com os campeões ali, com as suas habilidades e estratégias novas para o jogo também. E agora ali, correções de muitas coisas que a galera pedia muito e vai ser top demais. Mas também com uma implementação nova de visual, de uma coisa mais estética ali. Voltado para o perfil, uma coisa de combinação. Que você pode montar do seu próprio jeito. Porque a única coisa que você fazia no Clash Royale de montar da sua própria forma era justamente o seu deck. Agora cada vez mais com esses itens visual, você vai montando o seu perfil de acordo com o que você vai mais gostando. E vai se diferenciando de outras pessoas também, de outros places. Isso eu curto demais e vem para agregar muito mesmo. Mano, deixa nos comentários o que você mais curtiu dessa atualização que está chegando também. Pode vir mais novidades dentro dela, mais coisas que vocês verão assim que sair a atualização também. Eu estou bastante animado para ver ela completíssima. Deixa nos comentários se você também está animado com a atualização. O que está faltando ali que poderia vir de novo para quem sabe novas atualizações também. O que você não curtiu da atualização. Eu quero saber todo o seu feedback nos comentários porque é muito importante. Beleza, rapaziada? Então deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu estou indo nessa. Aquele abraço. Valeu. É nóis. E tamo junto. Tô. Tô.